Estamos aqui agora com duas participantes da WCS, da seletiva de Brasília. A gente vai conversar um pouquinho para saber como é que foi a experiência. O que é que levou vocês, o que é que mais incentivou a participarem do concurso da WCS? Esse já é o meu quarto da WCS. Então é um concurso que eu já gosto de participar. Eu sempre participo, sempre composto, né? Porque assim, eu acho legal. Porque o concurso tem um modelo diferente e é um concurso que ele é levado com bastante seriedade. E é o que eu mais gosto no concurso é isso. Assim, a gente já era uma preparação. E por causa dele ser nacional e mundial. Isso é muito divertido, porque você tem vontade de conhecer várias pessoas diferentes. É legal você ter esse vislumbrar nosso, quem sabe eu possa ir, né? Hoje está rolando três seletivas, na verdade, aqui no Brasil, mas em outros países. O que te incentivou mais a participar? Foi pela dupla ou o prêmio? O que é que você... Mas o prêmio sempre chama atenção, né? A final que leva para o Japão, quem não quer, né? Mas acho que o que me incentivou mais foi a minha dupla. Porque eu queria muito fazer esse cosplay já. Eu já tinha planos. Aí um dia ela virou para mim e falou, olha, eu quero fazer uma apresentação com esse cosplay. Eu falei, bora. E qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram no cosplay? Olha, a maior dificuldade, por incrível que pareça, pode parecer besteira, mas é fazer o cosplay. A roupa. Porque assim, a gente meio que partiu do caminho inverso. A gente pensou na apresentação e depois a gente começou a fazer os cosplays. Era um personagem que a gente gostava, que a gente já queria fazer. Mas sabe aquele cosplay que você quer fazer com calma, sem pressa, que você sabe que vai dar trabalho. E a gente resolveu fazer, só que a gente teve um prazo muito curto. Na verdade, a gente encurtou o nosso prazo. Não sei o que a gente fez e de repente já estava na época. E gente, como assim não dá tempo? Nossa, a gente virou noite. Olha, minhas coisas estão todas quebradas. Porque assim, a gente pintou ontem. Então não deu tempo de secar direito. Foi uma correria. Até a hora do vira-vira, a gente estava pregando coisa. Foi complicado. Foi essa a maior dificuldade no cosplay. É que eu estou pensando, porque teve tanta coisa que foi difícil. Assim, a gente teve dificuldade do começo da confecção até o fim da apresentação. Na hora que acabou a apresentação parada, todos os problemas. Nosso áudio não rodou no começo. A gente ficou sentado lá, deixando todo mundo esperando. Foi horrível, deu um nervosismo. Sem contar os azares. Porque assim, essa semana eu fui assaltada e ela bateu o carro. Essa semana. E a gente, na maior correria, com o cosplay, com a apresentação. Essa semana a gente não tinha ensaiado a apresentação. Na véspera do concurso, a gente, caraca, o que a gente vai fazer? E qual a expectativa de vocês? Vocês vão apresentar com o mesmo... Se vocês forem selecionadas para São Paulo. Vão apresentar com a mesma roupa, com o certal, já tem outra apresentação planejada. Como é que funciona isso? Porque se você for classificada, já tem que pensar em outra apresentação. Porque você não tem que fazer outra. Se for classificada de novo, já tem outra apresentação para fazer para o mundo inteiro. Como é que funciona isso? Olha, eu não sei. Como está perto, talvez a gente faça o mesmo. Não o mesmo. Porque a gente está aí destruindo. A Dani está aqui a mais inteirinha, mas eu estou destruído. Então, eu vou ter que começar de novo. Mas assim, dá para a gente fazer o mesmo, né? Dani, eu acho que está muito em cima para a gente mudar. Para o Japão, quem sabe? Vai aqui, né? Sonhar nunca é pecado, né? Então, vai aqui. Vamos passar para o Japão. É um ano até o Japão. A gente pode pensar em outras coisas. Tem muitos cosplays que a gente quer fazer juntas. Mas para São Paulo, definitivamente, vai ser esse. Porque já foi difícil fazer com muito tempo de antecedência. Imagina que um pouco. Está certo, então. Eu sei que todo mundo sabe que é difícil. É uma coisa assim... É, com certeza. Nós temos parte das atrações desse evento. Então, foi muito legal, gente. Obrigada aí pela entrevista e boa sorte para vocês. Agora, mais dois participantes aqui da WCS, seletiva Distrito Federal. E é o seguinte, o que incentivou vocês a participarem do concurso? A gente já participou algumas vezes. A gente sempre acha que no começo o pessoal fica nervoso e tal. Mas a gente quis levar o lado divertido. A gente fez uma coisa divertida, sem pressão, sem espírito de ganhar. Só para divertir o pessoal. Acho que é o mais importante. O que mais te incentivou a participar do concurso? Bom, fazia um ano. Fazia uns dois anos que eu já não fazia cosplay nem nada. Aí um velho amigo me chama para participar no concurso de última hora. E deu nisso, né? E qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram na confecção dos cosplays e na apresentação? Ah, o cosplay a gente já tinha. Mas na época que vocês fizeram deve ter tido alguma dificuldade. É, foi porque a gente gosta de reciclar muita coisa, assim. Tipo, coisas simples, EVAs, etc. Aí a gente usou muita coisa simples, assim. Qual foi a sua maior dificuldade? Eu acho que, assim, foi mais na apresentação e na parte de gravar o áudio. Porque nem eu nem eles sabiam nos cantar, então... Nenhum sabia cantar e fizeram uma apresentação cantando. É, tem que arriscar, ué. E fala um pouco dos personagens. Vocês escolheram porque vocês realmente gostam dos personagens? Foi mais porque era conveniente fazer a apresentação? O que é que levou vocês a escolherem o Sanji e o Brook? Bom, o Sanji é o meu personagem favorito, assim, de todos os mangás, sabe? Só pela forma como ele é meio tarado, assim, pelas mulheres, apaixonado pelo que faz, assim. Você também é tarado? Não, eu não sou assim, mas... Mas sabe como é que é, né? E o que te levou a escolher esse personagem? Ah, eu gostei do Brook, que tipo, como ele encara todo um personagem. Por exemplo, não mostra meu rosto, assim. Ah, eu posso encarar toda uma personalidade diferente da minha, assim. Ser brincalhão, de mexer com as pessoas, de assustar crianças, etc. E a expectativa, como é que tá? Se vocês forem, por exemplo, para outras seletivas, forem para São Paulo, depois internacionalmente, vocês têm apresentações prontas ou vai tudo, ah, se for, a gente vai no improviso? Ah, vai ser assim, a gente vai dedicar um pouquinho mais, porque essa apresentação, no caso, a gente fez em muito pouco tempo, sabe? Vai ter que mudar o anime, porque já não pode no próximo. Então, a gente vai pensar direitinho no que fazer. A gente já tem alguns planos, assim. É, porque não pode ir em Dastration, então... A gente tem muita coisa na Dastration, então a gente não vai poder... reciclar nenhum antigo, novos, então... Vai ter que pegar mais pesado. É, vai ter que começar do zero. Fazer coisa melhor também. Tá certo, gente, é isso aí. Essa aqui foi a dupla de One Piece. Foi bem bacana a apresentação, vocês podem conferir no canal. É isso aí, brigadão. E 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 aí, brigadão.